2020. Deixa eu ver, teve o Twitter do Fallen, eu vou separar aqui. Nossa, o do Fallen é grande, velho. Eu já venho, senhores, um segundinho. É... Mano, acho que aqui vai rolar, na verdade eu vou ter... O Fallen postou, velho. Eu vou ler aqui, porque eu acho que todo mundo vai ficar spamando, então, ó. Eu imaginei. O jogo não acabou. Há pouco mais de dois anos apresentamos em São Paulo a nova line-up do MIBR e formada para dar continuidade à história do grupo que um dia se formou como LGSK. Entre altos e baixos, erros e acertos, os resultados alcançados não foram os desejados por mim, pelo atual grupo ou outros jogadores que integraram o nosso time durante esse período. Espera aí. Foi a pausa só para eu baixar o volume aqui. Com um time, lutamos, persistimos, nos dedicamos, por vezes faltou pouco e em outras faltou muito. Juntos tentamos conquistar glórias. Neste momento, mais do que nunca, preciso ser fiel aos meus valores e coração para encerrar este capítulo desta linda história e em respeito aos torcedores que nunca nos deixam, entramos com um time e assim devemos sair, pois seguimos dia após dia, lado a lado, motivados pela verdadeira paixão por jogar. A cada manhã, acordamos imbuídos na missão de nos separar e buscar sermos melhores. Toda a minha carreira e relação com a torcida foi pautada pela transparência absoluta dos meus atos. Não seria nessa hora que faltaria com ela. Estou insatisfeito com a decisão que foi tomada. As últimas semanas foram desafiadoras e difíceis. Difícil. Por isso, solicitei para não fazer mais parte do time titular enquanto penso nos próximos passos. Esse tempo será necessário para reencontrar minha essência e retornar à paz que preciso para decidir o melhor caminho a seguir, enquanto cumpro outros compromissos contratuais com o MIBR. Estou certo apenas de que não é aqui que o jogo acaba. Tenho a convicção de que tudo que aprendi durante esse tempo, tudo que acredito, me fez forte para aceitar os novos desafios impostos por este momento. Por mais difícil que possa parecer, no esporte, assim como na vida, não há garantias, apenas desafios. E só nos entregando a eles que descobrimos o quão longe podemos chegar. Deixo aqui meu imenso agradecimento à MIBR por ter acreditado no nosso time, pelas oportunidades e investimentos realizados, aos companheiros de time e outros jogadores que por ele passaram. Meu respeito e agradecimento pelos dias de aprendizado que tivemos juntos. E com muito orgulho, também agradeço a torcida brasileira que construiu conosco esta história. É o carinho do torcedor que me inspira e faz acreditar que o melhor está por vir. Com os braços abertos, eu aguardo os próximos capítulos até o próximo jogo. Então, velho, eu aqui, pelo que eu entendi, velho, o Fallen, ele se afastou como jogador e aí ele vai repensar os próximos passos, velho. Então, o contrato dele com o time parece que continua. Se ele vai virar treinador, se ele vai esperar um tempo, ver como é que vai ser aí a nova, sei lá, velho, a gestão, o que vai ser. Fica toda essa dúvida, velho. Tem uma frase que ele fala, eu estou certo que não é aqui que o jogo acaba. Dá uma impressão de que ele, quando ele quer falar que ele vai continuar jogando, né, que a galera vai perguntar. Eu acho que é isso. Talvez como coach. Exatamente, velho. A gente não sabe, espero que jogando. Um momento muito triste pra gente. Sei lá, eu imaginava isso, porque, sei lá, velho, eu como torcedor mesmo, velho, pra mim, o... Sei lá, velho, a gente lembra da LG, a gente lembra da SK. É foda, velho. É... Então, ao que tudo indica, até o presente momento, teremos um online MBR com TRK, KNG e mais três, até que tudo se resolva. O Maio ainda é jogador, ó. O Maio ainda, eu acho que é jogador, não é? Eu acho que eles vão suspender, já que, né, suspendeu as atividades um pouco e vê o que vai acontecer. Mano, eu não sei, velho. Eu não sei. Acho que agora o MBR vai pegar esse tempo aí, que é um tempo grande, pra se reestruturar. Enquanto isso, o Fallen vai... Ele tá no banco, ele pediu pra ir pro banco do time, né? É. Então, ele pediu pra ir pro banco, o Fallen vai refletir aí. Aí tem o lance do... Porque, assim, o que me deixa, velho, o que me deixa aqui, sendo bem, né, honesto e tal, o que me deixa surpreso é que... Eu imagino que deve ser muito difícil você conseguir fazer mudanças como organização sem quebrar alguns vasos, velho. E aí, o que acontece é que a diretoria provavelmente quis fazer algumas mudanças, só que eu não sei como isso que foi informado aos jogadores, como isso foi feito, tá ligado? Foi aceito, né? É, foi feito. Eu vou comentar do KNG e do Fallen agora. Então, mas eu acho que foi feito, mais uma vez, velho, eu cobro. Eu acho que foi feito da pior, aparentemente, da pior forma possível. Porque quando você tem dois jogadores dispensados junto com o Ded, que era o treinador, aí você tem o KNG postando que não gostou da atitude. O Fallen falando que pedindo ir pro banco. O TRK, ele fica no canto dele. Então, é um negócio, velho, que não foi de... Ninguém levou numa boa, tá ligado? E aí... Claramente unilateral, né? É. De cima pra baixo e ponto, né? E aí, o que eu acredito que é onde a organização, talvez... Os caras começaram a fazer mudança, mas eu não sei qual é a ordem que eles decidiram fazer. Porque não tem ninguém responsável hoje pela organização, pelo menos até o momento, pra falar sobre isso, né, velho? Então, velho... Mano, sei lá, tipo, quem sou eu pra falar da MIBR. Mas eu não sei se vocês viram, quando o Fer falou, ele deu um exemplo. Eu sou muito fã do Fer e tal. E, pô, torcedor da MIBR como vocês. Muito. Com todo mundo aqui. E ele falou sobre, às vezes, até ter um papo, às vezes, com um psicólogo, ou alguma pessoa que seja da equipe, que às vezes você nem conhecia. Entendeu? Posso não estar usando as palavras corretas que ele usou. Mas, tipo assim, às vezes era... A equipe cresceu muito, profissionalizou muito, mas eram, às vezes, pessoas que não eram tão ligadas. Então, taca, o ambiente não estava, velho. Legal também, talvez por isso. Tanto que chega uma decisão dessa, talvez um pouco arbitrária. Um pouco assim, velho. É foda, velho. É a situação, cara, que é o negócio... Até para jogar é foda. E aí é foda depois também para reagir a certas situações que acontecem. Cara, assim, mostra que é aquilo. O grupo, ele estava fechado, né, velho? É um grupo fechado que falou ali, cara. Tipo, a partir do momento que veio a decisão e falou, a partir de agora, talvez a gente conversou com todo mundo individualmente, talvez a gente só tomou a decisão. E a partir de agora, esse, esse, esse estão fora e só chegou a notícia. Aí, né, eu acho assim, pelo que eu pude perceber, me parece que ninguém conversou com os que iam ficar antes de acontecer. E aí é osso, velho. Se conversou, não me parece que conversou, entendeu? Então, é aquilo, velho. É, então é o mínimo, né? É. Se você vai tirar dois, você é o dono do time. Se você vai tirar dois, você tem que ter certeza, você tem que explicar para os outros três, e os três tem que, no mínimo, assentar. Se não, velho, dispensa a line toda, e aí, meu amigo, faz outro, né? Porque aí você moscou. Porque o que tinha ficado ali para mim, como pelo menos imaginário, é que, velho, ali está a nova base do MIBR é essa. E eles estão ok com isso, saca, velho? Tipo assim, tanto o Fallen, o TRK e o KNG estão ok com isso. E aí, dali, eu abri, eu juro, eu cliquei nesse Twitter, achando que o Fallen ia falar sobre, porra, o futuro, o que que ia ser do time, o que que poderia esperar, entendeu? Algo nesse sentido, velho. E foi o oposto, velho. É muito, velho. Eu só queria ver mais um Major com eles, velho. Eu achei que ia ser esse ano, ia ser o meu primeiro ao vivo no Brasil. Eu queria muito, velho. E eu vou torcer muito para que isso aconteça ainda. É só isso. A gente criticou pra caralho todos nós, muitos nós, até nós, às vezes, velho. Tá, que bacana.